E a palavra que está no meu coração está no livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículo 8 e o 9, que diz assim, Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão teu mosto, em que trabalhastes, mas os que a juntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que o colherem beberão nos atos do meu santuário. Ok? Eu li aqui Isaías, capítulo 62, versículo 8 e o versículo 9, que é uma profecia designada ao povo de Israel. A partir do capítulo 60, do 40, 60 não, do 40, de Isaías, você vai ver profecias de restauração para o povo de Israel. Israel passa por um momento muito difícil, e um dos momentos mais difíceis que o povo de Israel vai viver vai ser os 70 anos de cativeiro dentro do cativeiro babilônico. O próprio Jeremias havia profetizado que o cativeiro seria um processo de tratamento que Deus permitiria Israel passar. Durante o cativeiro, Israel sofreu muito. Você vê o povo desanimado, o povo perdendo a vontade de viver, o povo desacreditado de promessas, de tantas coisas que Deus veio fazendo e prometendo ao povo de Israel. Mas, contudo, Deus usava o profeta Jeremias, que tudo aquilo ali ia passar, que tinha um ciclo para que isso se cumprisse. E que, inclusive, o cativeiro babilônico duraria por volta de 70 anos. Já no capítulo 62 de Isaías, também é uma profecia de restauração. Deus dizendo, agora, vocês vão viver um novo tempo. Teve um tempo que os inimigos atacavam, vocês não conseguiam colher. Eles comiam a vossa colheita, eles comiam aquilo que vocês plantavam. Quem conhece a Bíblia sabe que Israel passou por muitos momentos assim. Não só no cativeiro babilônico, mas há muitos períodos no Antigo Testamento, nas guerras, quando Israel ainda ia se tornar reinado. Quantas das vezes os medianitas, por exemplo, roubavam do alimento, da comida do povo de Israel. Não só medianitas, outros povos também que invadiam Israel e tomavam dos seus alimentos, roubavam a colheita do povo de Israel. Israel passou por muitos ataques, com muitos povos que vieram com a intenção de extorquir esse povo. Você vê que até se tornar monarquia, Israel passou por muitos processos de guerra. E após a monarquia, Israel continuou passando por muitas guerras. Então foram muitas aflições que o povo de Israel passou. E agora no capítulo 62, Deus vem com uma profecia de restauração, dizendo, cara, agora vocês vão viver um novo tempo. A palavra agora é de restauração. Agora, a gente só experimenta esse novo tempo de renovo, de restauração. Essa palavra profética que Deus liberou para o povo de Israel, que é uma profecia de algo novo, de prosperidade, de bênção, de produtividade, de crescimento. A gente só experimenta isso quando nós, primeiros, primeiro, passamos pelo processo da aprovação. Quando a gente passa pelo deserto, a gente experimenta o tempo do palácio. Quando a gente passa pela seca, a gente experimenta o tempo da colheita. Você só pode viver um novo tempo quando, primeiro, você passar o antigo tempo. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou pregando, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, existem ciclos que começam e ciclos que fecham. Eu não sei qual tempo você está vivendo. Talvez seja um tempo de escassez, um tempo de sequidão, um tempo de dor, um tempo de portas fechadas, um tempo de você ser provado, de viver experiências com Deus, de ser tratado pelo Senhor. Eu não sei qual tempo você está vivendo, mas uma coisa eu sei. Todo ciclo tem início, meio e fim. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. E é necessário você passar por certas etapas para que lá na frente você experimente um novo tempo de prosperidade. É necessário você passar para que lá na frente você experimente o Deus que é grande, o Deus que cuida, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz todas as coisas. Você consegue pegar essa palavra ou não? É necessário passar pela primeira casa para que depois você chegue na segunda casa. É necessário a desonra para que haja honra. É necessário a humilhação para que haja exaltação. É necessário ter algo impossível para que aconteça um milagre. O que eu estou dizendo é, é preciso você passar por esse ciclo para que lá na frente você experimente um novo tempo que Deus tem preparado para você. Então passe, passe de cabeça erguida, passe louvando ao Senhor, passe agradecendo a Deus independente das circunstâncias que estão cercando você. e creia que Deus está conduzindo a tua vida para um caminho de vitória. Ainda que tenha fugido do teu controle, com certeza não saiu do controle de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra que traz paz à nossa alma, que alimenta o nosso espírito e nos dá força para permanecer de pé. Agora, Deus abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala ao coração dela de uma forma poderosa e que ela tenha um dia extraordinário na tua presença. Eu abençoo a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a voz de Deus da mesma forma que você recebeu hoje. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, como é que eu faço para deixar uma oferta na sua vida? Uma noite de paz que tem impactado o meu coração. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor. Faça isso porque você entende que tem que ser relevante, que é relevante a propagação da palavra de Deus aqui na internet. Chegou a hora aqui amanhã, às seis horas da manhã, com a palavra poderosa para o seu coração. E fica com essa palavra na tua alma. Para você experimentar um novo tempo, você tem que passar primeiro por esse ciclo. Agora entenda que todo ciclo tem início, meio e fim. Nenhuma guerra dura para sempre. Nenhum vento dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Existem lutas que são necessárias para a gente passar para que lá na frente a gente experimente o poder de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Descansa o teu coração. Passa nessa luta dando glória a Deus, que a glória da segunda casa, ou da última casa, vai ser muito maior que a primeira. Até amanhã.